Olá, começamos o IK News desta quinta-feira falando sobre o caso Lula. O Supremo Tribunal Federal rejeitou por seis votos a cinco o pedido de habeas corpus preventivo da defesa e com isso autorizou a prisão do ex-presidente Lula. O julgamento durou quase 11 horas e o resultado foi proclamado nesta madrugada pela presidente do STF, a ministra Carmen Lúcia. Os advogados de Lula não comentaram o julgamento e a Procuradora-Geral da República, Raquel Doge, disse que o resultado foi do jeito que o Ministério Público pediu. E o Facebook elevou para 87 milhões o número de usuários da rede que tiveram dados explorados pela Cambridge Analytica, consultoria política que usou essas informações a serviço da campanha presidencial de Donald Trump. A afirmação foi feita em um comunicado oficial da empresa, que inicialmente admitiu que 50 milhões de usuários foram afetados. O número de brasileiros prejudicados foi de 443 mil, segundo estimativa do próprio Facebook. E mais um evento da Quadrangular aconteceu neste último final de semana. Na IK Catedral da Fé, em Campinas, houve o Congresso Distrital de Casais e reuniu mais de 570 casais que tiveram um momento de comunhão e crescimento espiritual. A ministração ficou por conta dos pastores Edemir Pereira, Wilson Nascimento e do pastor Xandão. Essas e outras notícias você encontra no portal IK Brasil. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho